Oi mamutis, tudo bem? Hoje eu estou aqui no Bacon, então bora lá. Ui, já me matou. Já me matou não, mas tudo bem. Eu vou voltar, eu vou voltar. Voltei aqui, então vamos. Palhaço. Gente, isso não parece sinto não. Muito alto, gente. É sério, fone muito alto. Vamos lá, gente. É um cinema sem pipoca. Fica assim. Sessão de cinema sem pipoca. Fica assim. Eu vou fazer um palhão de pipoca para vocês, tá? Me ajuda vocês? Claro. Valeu, beijão. Vamos lá. Não, não. O que é isso? Espera uma aqui. Não é para que ela fique acabando. Dó. Diz. 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 Já volto, tá, gente? Voltei aqui, tá, gente? Tô tranquilo. Vem. Deixa eu sair de cocô. Eu gosto. Tchau. Quando eu entrar na outra partida, eu volto com vocês. Tem muito corte, né, mas... É porque tá muito bugado. Eu já volto. Voltei aqui, tá, gente? Vamos lá. Isso aqui também não vai dar. Não, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Isso é muito bom. Não, não, não. Não, não, não. Eu não pensei que fosse um brinquedo. Ela já viu esse filme mais de mil vezes, sabe? Ela não vai querer ver. Depois ela implica muito no moço de lá. Esse aqui também não vai dar. Rapaz! Que ótimo ideia! Mas não dá que ir. Isso aí! Aqui! A polícia é porradeira! Olha! Essa história é linda! Aquela bruxinha que pega o sapatinho e aí depois, ela casa com o príncipe Munoz. Eu não sei onde está as chaves. Desculpa, não sei o barulho, tá, gente? Gente, o peico não estava aqui. Eu amo! Já vai acabar o tempo, né? Então... Espera! Eu quero que seja eu, gente, porque eu nunca mais vou beber de comer muito bom. Eu não vou beber do alô! É essa. Pria? erstmal... Ai... aqui... acima merda! Enからquinho, minha mãe, amor Tirada, dois personality. O que é isso? O que é isso? Eu gosto muito de praia. O que é isso? Que o look acabou? De me chato? Um minuto. Não, não tem bacon, gente. Desculpe. Des travada, gente. É porque tem muita coisa que minha mãe precisa, né? Começou aqui. E o bacon vai espalhar, né? Demorou demais. Tem que me esconder. Já volto, tá, gente? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostarem. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau, gente.